Alô galera da pesca, alô família, vamos aí, segundô, segundô, feriador, não é não? Então, já tô aqui comprando a minha isca galera, vou partir ali pro aeroporto Santos Dumont, aí, tempo nubrado, gostosinho, olha lá, ó, a chuva para hoje, segunda-feira, vai ficar só nubrado, então é aquilo, joga uma linha, né, vê se pega um peixinho lá, e é aquilo. Mostro pra vocês aí, tomara que, tomara que sim, tomara que tá bom hoje, hein galera, a última pescaria aí, só Jesus Cristo, só um corrado, eu não esqueço nunca mais, cheguei até a sonhar com aquilo lá, mas já tô aqui no Edson aqui galera, ó, comprando a minha isca aqui, entendeu? Entendeu? Tá eu aí, tá, né, da pesca feminina, meu irmão, pesca física e prosa, e vamos partir aí pra mais uma aventura aí, fazer o que a gente gosta, certo? Só que aí fomos surpreendidos aqui, que é dia do comércio galera, tá tudo fechado aqui, entendeu? Tudo fechado, opa, chegou a gente ali, ó, ah, o Ed estava aí, o Ed estava aí, mas estava dormindo, ó, a gente pensou que estava tudo fechado, que era seis, sete horas, chegamos aqui no nada aberto, mas, vamos lá, vamos pra cima, conseguimos já comprar a nossa isca, vem aí, tá ali, entendeu? Vem aí, tá ali, e vamos meter o pé aqui, o dia hoje promete, vamos ficar o dia todo hoje no aeroporto Santos Dumont, né, tentando a sorte lá. Então, galera, vamos lá, vamos jogar uma linha ali no aeroporto mesmo, ali, pra ver se a gente quer um lugar bem próximo aqui da onde a gente mora, né, Caxia pro centro, com um feriadão desse, com certeza a pista tá gostosinha pra andar, então a gente chega lá rápido, dá 20 minutos, a gente chega lá. Valeu, vamos lá, vem comigo, no caminho eu explico, e tomara que eu levanto os peixes maneiros lá, pra poder animar essa, nossa pescaria aí, que, que ultimamente São Jesus, vem comigo, vem, é Luiz Pescano. Galera, houve uma mudança de plano, né, como sempre, nem tudo é do jeito que a gente quer. Vamos lá pro aeroporto Santos Dumont, foi até bom que eu vou passar essa dica pra vocês aí, que, que tem costume de ir pescar lá de carro, lá não tá dando mais pra ir de carro, né, tinha um estacionamentozinho lá, igual eu sempre falei aí quando eu pesco lá, que uns garotos lá tomam conta lá, mas cercaram, né, prejudicou legal, agora não tem como parar lá mesmo, e se parar o, o, a motozinha, né, o guarda passa e multa, dá maior problema, né, aí nós, pra não perder de tudo, né, que espaço aqui no Rio de Janeiro é o que não falta pra nós pescar, né, ponto de pesca aqui é o que mais tem, então nós viemos, ia pra Urca, pra nós, ó lá, pro outro lado, a Urca, aí, mas nós resolvemos ficar aqui no Flamengo, né, tempo nubrado, né, o sol não tá muito quente, que aqui é ruim, é que se o sol tiver quente, se o sol tiver dando um oca aqui, não é legal. Aí tá aí, ó, chegamos já, meu irmão já tá aí, aí tá também, tô preparando aqui as, as tralhazinhas aqui, pra gente começar aí. Então, fica a dica aí, galera, aeroporto Santos Dumont, só se for de ônibus, ou então você largar o carro lá do outro lado, né, tem como largar o carro na pista e atravessar a pé, né, que eu não sei aonde que deixa o carro lá, mas segundo falaram pra mim que tem como deixar do outro lado da pista, nos prédios lá, tem lugar lá que você encosta o carro e atravessa andando e vai lá pescar, e vai ser isso que eu vou fazer na próxima vez. Hoje, segunda-feira, um feriadão, né, estamos aqui, vamos ficar o dia todo aqui de lazer, o tempo tá abrindo, né, tomara que esse sol não venha rachando pra poder, não tem que a gente ter que sair daqui lá pra Urca, né, que aqui também é um pontinho bom de pescar aí, ó. Valeu? Então, a mudança de plano aí e a dica, não vai não, não vai de carro não que vai se atrasar. Valeu? Vamos lá, vou escar, vou fazer meu arremesso aqui e a luz pescando, acompanha, vamos lá que vai dar bom hoje, hein. Hoje eu tô no coração do Rio de Janeiro, né, galera? Eu tô no Framengo, não adianta, é a luz pescando. É isso, galera, tá aí, ó, as varinhas já tá tudo aí, arremessando, ó, tá tudo aí, já tá puxando ali, que deu uma beliscadinha. E estamos hoje aqui com lula, camarão, sardinha, boca torta, que é o básico aqui da nossa Bahia de Guanabara, né? Então, estamos aí, agora só aguardando. Não botei paio de aço pra Baiacu, aqui temos Baiacu grande, não botei porque vou esperar eles, se eles estiverem comendo, né, eu vou e boto o paio de aço, aí não botei o paio de aço, não. Você dá uma moral pra isso, aí pegar a primeira isca e sair na vantagem, aí na próxima a gente pega eles. Vamos lá, estamos por aqui, hein? É a luz pescando, hein? Tá aí, família, olha aí, ó, coisa linda, ó. Peixe. Ó, não veio peixe, mas olha aí, ó. Olha lá, ó. Peixe chumbada. Aqui no Framengo é desse jeito, galera, aí. Jogou, pegou. Jogou, pegou. Show de bola, aí. É lucro, a casa agradece. Galera, é isso, então, ó, aterro do Framengo, coração do Rio de Janeiro, já fiz um arremesso com uns três, quatro minutinhos, olha. Aí, família, olha o que bateu, uma fotozinha aí pra botar na capa aí, ó, uma cocorocazinha a gente vai soltar, né, que aqui é normal, aqui é bater uns Baiacu grandão, umas curvinas grandes, né. Flamengo é aquilo, né, outro patamar, né. Então, vou soltar ela aí pra gente ir atrás de outro. Deixa seu like, se inscreve aí, rapaziada, dá aquela moral que o Luiz tá pescando, hein. Não adianta. É isso, galera, deixa eu relatar logo pra vocês o que tá acontecendo. Olha aí, ó. Aí, tem uma cabana aqui, né, ao prático da lona da barraca da feira. Começou uma chuva, nós estamos desde oito horas aqui. Galera Mais uma vez, a maré não tá pra peixe Doido Aí, ó É o único jeito que dá pra ficar E tá caindo água, galera Mas tá gostosinha A linha tá na água Pescaria é sorte, não adianta É Luiz pescando E vamos ficar por aqui Até umas 5 da tarde De termoso mesmo Vamos ver o que a gente pega Nós estamos aqui na marra Nem rato nós tá vendo nessas pedras aqui Tá ruim hoje, hoje tá brabo Mas vai dar bom, vai dar bom É Luiz pescando Tá aí, galera, aí, ó Desde 8 horas da manhã Aí, ó Lula, camarão, sardinha, boca torta Entendeu? A isca é da localidade, hein Aí, ó Não bate nada Nem belisca Aí, ó Tô aqui hoje no aterro do Flamengo Entendeu? Ótimo dia Tô passando Que tô fazendo o que eu gosto, né Mas se tivesse um peixinho Seria Melhor Mas já que não tem Também tô passando um dia maravilhoso Eu, meu irmão, tá aí Tá aí, tá aí, ó Da pescaria feminina Cheio de pescador ali também Vou puxar pra vocês verem, ó Ó, ó Passando e indo embora Eram assim que pouca nós vamos sair fora E não teve jeito Mais uma frustrada, mas A gente tá fazendo o que a gente gosta Tá bom pra caramba O jeito que nós veio Podia ter pegado E podia não pegar, então Não pegamos Tá bom também Tinha nada Agora tem É luz pescando No balanço das águas Aventura é o plano Entre aos olhos e risos O mar é seu encanto Em toda pescaria O resultado não é engano Arremessando e puxando É luz pescando No balanço das águas Aventura é o plano Entre aos olhos e risos O mar é seu encanto Em toda pescaria O resultado não é engano Arremessando e puxando É luz pescando É isso, família Estamos aí Aqui no Aterro do Framengo Aí, ó Os aviões aí Aposando, né E Luiz pescando Mas Aí, família Peixe, nada Aí, ó Só avião aposando mesmo Desde oito horas da manhã Aí, ó As feras aí, ó Mas peixe Nada de peixe, galera O incrível que pareça Não dá pra acreditar Mas Tá aí a prova Aterro do Framengo Hoje, miseravelmente Hoje bateu aqui Uns 20 pescador Aqui Uns 20 Né Concurido Eu, Ita e o Léo, né Uns 20 E nada Nada Nós estamos num pontinho bom Bem considerado aqui Né Que bate uns baiacu O rapaz lá Lá atrás lá Ó O amigo pegou Ele vai lá Pra mexer na varinha dele agora Pegou dois baiacu Mas eu Léo Ita Nada Léo Artificial Pegou uma maria da toca ali Mas nada Nada de peixe Nada, nada Incrível Incrível E eu tô aqui pra provar Sou prova viva disso Que no aterro do Framengo Não pega nada Hoje não pegamos nada Mas Dias melhores virão, rapaziada Vamos lá Vamos lá que eu acho que Vamos ver Ao vivo O que é que é Ita Ficou Ita? Nada, nada, nada Deu uma beliscada Mas Nada vezes nada Então nós Aquele negócio Cinco horas Vai bater seis horas Se por um acaso Até umas seis e meia Bater alguma coisa Eu mostro Mas Vou terminando por aqui Vou terminando por aqui E é aquilo, rapaziada Deixa seu like Comenta Pescaria Realmente é sorte, né É sorte Olha lá Um pescou a linha do outro Olha lá Olha o que tá acontecendo Olha lá Olha lá É desse jeito, rapaziada Até a próxima de muitas Pegando até o seis e meia Eu mostro pra vocês aí Mas até então É Luiz pescando Deixa seu like Não deixa se inscrever no canal E a luta continua Entendeu? Passei um dia maravilhoso Aqui Uma segunda Entendeu? Segundo feriadão Maravilhoso Tempo nubrado Dando um chuviscozinho De levezinho Pô Muito bom Muito bom Show de bola aí Valeu Fica com essa imagem aí Pra vocês aí É Luiz pescando Umге Um beggar Um Jetogo いる ? Ô Um Hum Hum